Ping Pong Subscribe! Uau! Aaaaaah! Todos estavam animados que o Natal estava bem pertinho! Um Feliz Natal a todos! Um Feliz Natal a todos! Um Feliz Natal a todos! E ano novo também! Silêncio! Todo mundo menos o pão duro, Sr. Scrooge Qual é o ponto do Natal mesmo? A noite lucrativa A noite produtiva Era véspera de Natal O que é isso aí? Olá! Eu sou o Fantasma do Natal passado Eu estou aqui para te mostrar algo, Scrooge O Fantasma aponta para o pequeno Scrooge lendo um livro sozinho O quê? Espera! Sou eu! Mãe! Pai! Por favor, não vão! Oh Scrooge, oh Scrooge Sempre sozinho Até no Feliz Natal Todos juntos cantando Ações de Natal Oh Scrooge Estou sempre Sozinho Todos os Natais eu fiquei sozinho Todos os Natais eu fiquei sozinho Não aguento isso! Por favor, pare! Tudo desapareceu assim que Scrooge gritou Essa não! Por que não estou passando? E quem é você? Eu? Sou o Fantasma do Natal presente Eu vim te mostrar a felicidade do Natal Agora, segure firme Não! Não! Scrooge e a fantasma chegaram na casa de uma família humilde Não tinha um prato especial na mesa Mas todos pareciam muito felizes Bate o sino pequenino, bate sem parar Sinos e felicidade por toda cidade Bate o sino pequenino, bate sem parar Feliz Natal a todos Vamos cantar juntos Como eles parecem tão felizes? Eles são pobres! Isso é porque é Natal! E quem é você? Eu sou o fantasma do Natal futuro Venha comigo! Não! De novo, não! Scrooge e o fantasma chegaram no funeral Eu sabia, eu sabia que isso aconteceria Qual é a razão de ter tanto dinheiro assim? Ninguém vai vir pra prestar homenagem pro mesquinho do Scrooge Como que ninguém está vindo para o meu funeral chorar por mim? Você sabe o motivo Você não liga para ninguém além de si mesmo Não! Não pode ser! Por favor, me dê uma chance de mudar o meu futuro Amanhã de Natal finalmente chegou Eu estou vivo! Estou vivo! De agora em diante eu vou ajudar os outros e me preocupar com eles Boas festas! Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos E o Ano Novo também Muito bem, pessoal! De noite terá um grande banquete na minha casa com presentes para todos! Uau! Uma festa de Natal! Vai ser muito legal! Por favor, venham! Todos vocês! Naquela noite todos foram para a melhor festa de Natal de todas E desde então Scrooge se tornou o tubarão mais amado da cidade Um Feliz Natal a todos E Ano Novo também Feliz Natal e boas festas!